Vem Ronaldinho Gaúcho, pra Ronaldinho, girou o ponto, pro cara no seu pé direito, bonito na trave! Pra Roberto Carlos, a risca bateu, cruzado, achou esse Ronaldinho, olha ele bateu, o Cão fez a defesa! A dobrança já foi feita pra Roberto Carlos, lançamento para lá, um toque de cabeça, o Cão salvou, insiste outra vez, o goleiro da Alemanha salva! Ele insiste, briga pela bola, insiste o Ronaldinho, pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha ele vem aqui, o Ronaldinho bateu! Gol! Ronaldinho, número 9! Aí aparece o Cleberson de novo, já bate pela direita, Cafu já partiu na velocidade, ele cortou pro meio, lá vem o Cleberson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu! Gol! Brasil! Ronaldinho! Gol! Lá vem a Alemanha, bola tocada pelo meio, o Marco! Gol! 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 もけど aqui, o curso estáalan para o supermercado, ele é God. O curso está aqui bastante! Então o curso está aqui sabe que o problema é feito!